Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. No episódio de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho da história do Internet Explorer, aquele navegador que todo mundo amava odiar. Ainda ama, né? Não amava, é no presente. Inclusive, essa semana, a imprensa brasileira resolveu matar o navegador por uma confusão ali em um comunicado da Microsoft. A gente já conta melhor essa história. Aguenta aí que é depois da caixa postal. Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa Postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 6 minutos e 58 segundos. Vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem aí? É do Jonas Lima. Ele tem 21 anos. É de Natal, Rio Grande do Norte. E mandou um e-mail para tecnocast.tecnoblog.net dizendo o seguinte... Fala, pessoal do Tecnoblog. Quanto a LGPD no Brasil, a sensação que dá para ter é que é uma lei feita para controlar bancões e grandes empresas, sendo que a grandiosidade das punições já demonstra a dificuldade de implantação dessas regras em negócios menores. Do ponto de vista dos bancões, eu, como funcionário de um deles, posso dizer que realmente é uma coisa que eles estão levando a sério, pois hoje em dia, quando um vazamento de certos aplicativos acontece, quem se ferra é o banco para lidar com todos os custos que um vazamento desses provoca. Afinal, emitir quase um milhão de cartões para controlar vazamentos não é uma tarefa fácil e muito menos barata, fora todo o custo envolvido no chargeback de compras indevidas. Apesar dos pesares, vamos torcer que essa lei não se torne mais uma emenda constitucional da vida que ninguém cumpre. Talvez os primeiros passos na lentidão burocrática do Brasil já tenham acontecido e isso é ótimo. Excelente trabalho como sempre, até mais, Riga contrata um plano de saúde. Olha aí, tá vendo, Riga? O povo tá prestando atenção. Olha só. Eu nem lembro mais em que momento você falou isso, mas com certeza não foi o momento chave do programa. Então, ele ter lembrado disso foi... Tá, acho que eu vou considerar essa ideia. Próximo comentário é do Wesley Salmi, ele comentou pelo Twitter, marcando o arroba Tecnocast, e diz o seguinte. Boa tarde, acabei de escutar o Tecnocast 156 e fiquei espantado com vocês falando sobre o arcade. Vou contar minha experiência. Assino ele desde o primeiro mês e nunca joguei no celular, mas no Apple TV, utilizando o controle do Xbox, gasto horas junto com meu filho jogando vários jogos. Muitos jogos têm interação multiplayer segura e vejo meu filho de 9 anos gastando horas jogando sem medo e gastando uns absurdos 5 watts do dispositivo, tirando a TV, né? E meu filho, que ainda não sabe, vai ganhar um iPod agora no dia 2 do 9 e sei que vou ver jogos lá. Parabéns pelo conteúdo, sempre muito bom, e falo de boca cheia que vocês são o único podcast que acompanho. Olha aí. Valeu. Valeu demais. A gente comentou logo no lançamento do Apple Arcade que tinha um público pra ele, e um desses públicos é justamente essa questão dos pais e das crianças que... Esse negócio de não ter microtransações e não ter anúncios em todos os jogos e você pagar uma taxa fixa é muito atrativo, porque você não precisa se preocupar mais em... Ah, e se meu filho gastar um monte de crédito no Fortnite? Não tem microtransação. E pode funcionar offline, a maioria dos jogos. Então, assim, é um ambiente mais seguro, né? Então, acho que funcionou muito bem. Mas é um público diferente, né? Não é um público de console, não é um público de... Que, sei lá, vai procurar games na App Store. Aquele público... O Wesley é um deles. Não dá pra comparar com o xCloud, por exemplo, da Microsoft. Não, não dá. E o último e-mail é do Tassio Andrade, ele tem 31 anos, é de Vitória da Conquista, Bahia. Mandou e-mail pra tecnocast.com.br, dizendo o seguinte... Boa noite! É noite mesmo, 8h19 da noite? Tô com fome. Estava ouvindo o Tecnocast dessa semana, e na disputa da Epic contra a Apple, vocês disseram que não entendem o motivo pra eles não processarem também o Google, Sony, etc. O motivo é bem simples. Eles estão se aproveitando de toda a visibilidade do discurso do Tim Cook pra ganhar o primeiro caso. Após ganhar esse caso, eles vão usar ele como base pra ganhar todos os outros. Se entrassem na briga contra todos os players ao mesmo tempo, eles com certeza teriam menos chances de ganhar a batalha e mudar essas taxas que, ao meu ver, são muito altas. Muito obrigado pelo bom trabalho a todos da equipe. Valeu. É, não sei se é bem isso que eles estão pensando, não, né? Bom, a gente não tem como saber exatamente, né? Lógico que é a opinião do Tassio também. Mas me parece que, assim, não foi à toa, saca? Não foi, tipo assim, ah, vamos começar aleatoriamente por um aqui e ver o que dá. Eles escolheram justamente aquele que vai dar mais visibilidade, né? Tanto que, como a gente falou no episódio, eles até atacaram a campanha, a famosa campanha da Apple contra o Big Brother, que a Apple fez contra a IBM lá nos anos 80, né? Em 1984. E eles já tinham isso preparado, cara. Então, assim, foi pensado, foi premeditado, acho que pela atenção que dá. É a principal empresa ali de tecnologia e tal, tem um... carrega uma história, né? É, e como eu comentei no próprio episódio, a Apple, dessas empresas aí, é a que a Epic tem uma posição melhor, né? É mais fácil ganhar da Apple do que de outras empresas. Então, assim, a Apple já tinha passado, já estava sendo muito questionada sobre essa taxa de 80%, por várias grandes empresas, Microsoft, Facebook, estão nessa briga. Então, assim, era a empresa mais fragilizada, por assim dizer, então faria sentido. É a empresa mais fechada também, né? Tem esse ponto. Com certeza. Ah, vou atacar quem? Playstation, Sony? Ah, dane-se, saca? Não ia fazer o barulho que está fazendo. E o Android também tem outras formas. Eles conseguem fazer outras coisas que no sistema da Apple eles não conseguem. E aí tem toda uma comunidade de desenvolvedores que também está bem satisfeito com a iOS já, com essas regras muito rígidas. Então, assim, acho que é um ambiente que já está muito mais acalorado para chegarem e soltarem essa bomba e o negócio explodir, né? E aí conseguir apoio da galera. Acho que é mais por esse caminho, assim. E é isso aí. Bora pra pauta? Bora lá. Esse mês o Internet Explorer está completando 25 anos e a Microsoft anunciou algumas novidades com relação ao suporte do navegador. Mas rolou uma confusão, né? Muitos sites brasileiros noticiaram erroneamente que a Microsoft vai matar o Internet Explorer. Não é bem assim, né, Felipe? Pois é, não é. Essas notícias de que é hora de dar adeus para o Internet Explorer porque ele chegou no fim e ele vai ser aposentado acabaram me levando a explicar, a um pouco defender não o Internet Explorer, mas a existência dele ainda porque o navegador ainda vai estar aí por muitos e muitos anos a gente querendo ou não. Infelizmente. Infelizmente. Mas as pessoas querem realmente matar ele, né? Eu acho que essas notícias foram só um sentimento que as pessoas resolveram mostrar aqui. Pois é, o que a Microsoft anunciou foi que os serviços online dela para o Microsoft 365, que antes era o Office 365 não vão ter mais suporte no Internet Explorer. Isso quer dizer só que eles não vão ver mais se o Microsoft Teams, se o Outlook.com está funcionando no Internet Explorer. Hoje eles veem, né? Hoje tem que funcionar no Internet Explorer. e até agosto de 2021, que é o prazo aí que eles deram eles vão começar a tirar o suporte. Então eles avisaram, olha, pode continuar funcionando pode funcionar quebrado, pode nem carregar mais a gente não vai ver mais. E agora, se vocês quiserem, usa o Microsoft Edge que a gente já lançou, já saiu a versão final aí vocês se viram. Mas sai do Internet Explorer para os nossos serviços. Aí o comunicado deixou bem claro olha, o Internet Explorer não vai desaparecer o Internet Explorer continua existindo porque muita empresa ainda usa o Internet Explorer sistema antigo aí que roda no Internet Explorer. Então eles falaram, olha, a gente não vai mexer nada dos nossos clientes. Microsoft é muito preocupada com isso de retrocompatibilidade. Eles falaram, a gente não vai quebrar nada de vocês. Pode ficar tranquilo que o Internet Explorer vai continuar funcionando. Aí vieram as notícias, né? Que o Internet Explorer chega ao fim que o Microsoft anunciou a aposentadoria e enfim. Aí você imagina aquele caixa eletrônico que está rodando, o Windows XP, Service Pack 1 a galera do banco já surtando, né? Pensando, meu Deus, nossa, acabou o suporte e na verdade não. O que acontece, o que a Microsoft não deixa muito claro é que o Internet Explorer é um componente do Windows. O componente pode parecer que não é nada mas para o Microsoft isso é extremamente importante. Quer dizer que o suporte do Internet Explorer acaba quando acabar o suporte do Windows das versões do Windows. Isso inclui o Windows 10. Só que o Windows 10 vai perder suporte quando, né? Porque ele é atualizado todo semestre, né? É, eu fico na dúvida se vai existir o Windows 11, né? Porque o Windows 10 parece que é a versão de Windows para sempre, né? Ele nunca vai acabar, assim. É tipo o Mac OS X, sabe? Que foi o Mac OS X por 15 anos. Só quando mudar mesmo, sei lá. Fazer como a Apple, né? Que mudou para o ARM. Aí botou o Mac OS X 11. Acho que aí ainda tem muito tempo, né? Para trocar o Windows 10 para outra versão. E com o Internet Explorer é a mesma coisa. O Internet Explorer até lá deve continuar. Até porque o Windows 10, se você começar a fuçar nele principalmente nas áreas ali de configuração você vai achar a interface antiga, né? A interface do XP, das versões anteriores do Windows 8, Windows 7. Então, digamos assim que o Windows 10 ainda é um trabalho em andamento. Apesar dele já estar no mercado há alguns anos, né? E obviamente que isso inclui o Internet Explorer, né? Se você excluir simplesmente ele cara, vai... Alguma coisa vai ficar estranha no Windows 10. Não só em termos de aplicação, né? Você pode ter alguma funcionalidade interna ali que de repente fica meio estranho, né? Então, dá para pensar no Internet Explorer morrendo efetivamente quando, sei lá, daqui a 5 anos, talvez quando a Microsoft resolveu lançar uma nova versão do Windows. Mas essa versão só vai... A Microsoft não demonstra nenhuma pressa para isso, né? Ela está focada no Windows 10, está funcionando e não tem razão para se preocupar com uma nova versão. O que ela vai fazer é lançar várias versões... E o que é o que ela tem feito com as atualizações é lançar várias versões do Windows 10, né? Então, vai ser isso por um tempo. Assim, quando a própria empresa decide parar de se preocupar se alguma coisa funciona no seu próprio produto é porque, bom, basicamente é isso. Morreu, se nem a gente dá atenção mais não tem porquê ninguém dar. Mas eu acho que o mercado já não dava, né? A parcela do IE já é muito baixa. Então, basicamente, a mensagem que é transmitida com isso é olha, gente, é realmente isso. Não importa mais nem para a gente se funciona ou não, né? O site, se vai rodar ou não no IE. Mas, enfim, fiquem tranquilos. Se você tem um software legado que só roda no IE ele ainda está aqui, ainda funciona não precisa se preocupar por enquanto. No final das contas, eu acho que o mais surpreendente desse anúncio da Microsoft é o fato de que eles ainda testavam para a Internet Explorer. Porque imagina o custo disso para um motor de renderização que, sei lá, ninguém mais usa. Mas é menos surpreendente se a gente lembrar que eu não vivi, eu não usei computador numa época em que não existia a Internet Explorer. Então, assim, eu não conheço passei pela fase sombria do Internet Explorer ali onde todo mundo reclamava dele. Mas, assim, não conheço um mundo sem Internet Explorer. E muitos dos ouvintes que estão escutando a gente também não. Inclusive, alguns deles provavelmente nunca usaram, assim, ativamente o Internet Explorer, né? Porque já nasceram numa fase que outros navegadores já dominavam o mercado especialmente o Google Chrome, né? Mas vocês chegaram a conhecer a fase pré-Internet Explorer? Oh! Cara, é... Como que eram esses tempos sombrios aí? Era uma coisa meio... Apesar dos pesares, tem um ar de nostalgia, assim, porque naquela época era efetivamente uma janela para a Internet, sabe? Hoje você liga o seu computador e já está conectado ali no Wi-Fi automaticamente ou no cabo, se for o caso aí de alguém. Hoje a Internet é o computador, né? É, você faz tudo. Você tem um aplicativo, sei lá, do Spotify, do Netflix, tudo funciona já integrado à Web. Mas naquela época, não. O único canal que você tinha para acessar a Web, não a Internet, veja bem, que a Internet você podia acessar, por exemplo, pelos chats do... Esqueci o nome até. Mirk? Do Mirk, né? Então você tinha umas formas meio rudimentares de se comunicar, que já era Internet de qualquer forma, mas para a Web mesmo, você tinha que ter um programa específico que, no caso, ou era o Netscape, que eu também cheguei a usar, ou era o Internet Explorer. Vocês se lembram qual foi a primeira versão do IE que vocês usaram? A minha foi a 5.0. A minha foi a 3. É, a primeira vez que eu usei foi com o Windows 98, então deve ter sido o Internet Explorer 4 ou 5. É, por aí. Acho que o 4, porque o 5 lançamento em 99. É, e eu usei... O meu primeiro computador foi em 99 que eu tive, de fato. Então, é, foi... Provavelmente foi o 4 também. Mas naquela época eu também testava ainda o Netscape, né? Porque o Netscape tinha... É engraçado porque, assim, talvez o pessoal vai querer me malear depois disso, mas o Netscape também dava muito problema, né? Sabe? Tipo, ele não era o anjinho da turma, assim. Tinha muita coisa que não funcionava legal nele. E eu tinha até a impressão na época que o Internet Explorer, talvez até por ser da Microsoft integrado ao... De certa forma, integrado ao Windows 98, ele tinha... Parecia que ele tinha um pouco mais de desempenho. E naquela época, a nossa preocupação com o desempenho era muito maior do que hoje porque você tinha uma quantidade muito limitada de hardware. Se não me engano, meu primeiro computador tinha 32 megabytes de RAM, pra você ter uma ideia. Então, qualquer coisinha... É... É uma vigilinha. Não, e na época era mesmo. Na época eu peguei com 32, e na época o pessoal tinha um computador com 16 megabytes, sabe? É uma coisa assim. Então, qualquer otimização que você conseguia em qualquer software, não só no navegador, já era motivo de comemoração, né? Você ficava escovando o bit ali pra ter alguma coisa mais rápida. E o Internet Explorer parecia que funcionava melhor naquela época, né? Era muito básico, primeiro porque as páginas eram basicamente HTML, né? Tinha pouca coisa que era realmente evoluída, que você... Tabela ainda, né? É, nossa. Ou então, se você quisesse um efeito animado, alguma coisa, você pegava um GIF, sabe? Flash. Nossa, cara, era muito... Mas acho que nessa época ainda não suportava Flash, né? Não sei. É, acho que o Flash foi indo depois. E aí deu uma dor de cabeça tremenda, né? Porque também dava pau nas páginas, né? Mas enfim, nessa época que eu peguei com o Windows 98, a base da animação era GIF animado, e você não tinha vídeo, se você quisesse vídeo, você tinha que baixar, e ficava a noite inteira lá pra baixar um vídeo de 5 MB, porque era conexão de escada, enfim, era... Você junta o fato das páginas serem rudimentares com a conexão que não era rápida, e com vários problemas que você tinha de renderização das páginas, porque alguma coisa funcionava bem no Internet Explorer, outra no Netscape, se bem que o Netscape naquela época já tava morrendo, assim, né? Já tava meio que perdendo um pouco de relevância, mas ainda existia, dava pra usar, e, eventualmente, você partia pra alguma coisa pra se comunicar que era... Você tinha o ICQ, por exemplo, pra quem não queria o Mirk, você corria pro ICQ, que aí depois foi matado, entre aspas, pelo MSN, enfim. Eram essas coisas, né? Então, era uma coisa muito primitiva, nada comparado com o que a gente tem hoje. Eu confesso que eu não lembro muito os detalhes, assim, né? Do que funcionava ou não, tô até tentando lembrar aqui agora, mas eu comecei pelo 4, eu ainda usava o Windows Net no laboratório da escola, e eu acredito que já suportava o Flash, porque eu lembro que eu fui banido do laboratório uma vez, porque eu tava jogando um joguinho de puzzle, com isso que você mexe a pecinha pra formar um desenho, e, porra, eu acredito que era Flash isso, né? Não consigo pensar, é um Java, talvez, mas eu imagino que tu viesse a Flash já. Poderia ser Java, poderia ser. Talvez, é. Mas Java não, JavaScript, o plugin mesmo, né? É, sim, sim. Tinha uma coisa, eu não sei se era a mesma coisa, que era o Chocowave, alguma coisa assim, Chocowave, eu não lembro exatamente. Tinha alguma coisa de animação que eu lembro que era... Era Flash, né? Eu não lembro se era o Flash ou se era o paralelo. Era o concorrente do Flash, eu acho, né? Era o concorrente do Flash, né? Mas acho que os dois eram de uma empresa chamada Macromídia, que não existe mais. Aí depois a Macromídia foi comprada pela Adobe e tudo mais. Fazia Dreamweaver, né? É, fazia site do Dreamweaver, meu Deus. Ou então no Front Page, né? Pra quem quisesse algo funcionar no Internet Explorer. É muito louco que hoje não existe mais uma guerra dos navegadores, né? Acho que o mercado é bastante consolidado e o Chrome venceu, a gente já fez um Tecnocast sobre isso. Mas nessa época aí que vocês falaram de Windows 95, Windows 98, até de Netscape, né? Tipo, a briga era Internet Explorer e Netscape, né? E não era nem uma briga muito justa, porque quando a Microsoft botou ali o Internet Explorer com o Windows 95, e o Windows 98 era basicamente a batalha perdida pra Netscape, né? Mas o muito louco é você ver que os resquícios dessa guerra existem até hoje, principalmente os resquícios do Netscape. Porque, por exemplo, sabe qual que era o codinome, o nome interno do Netscape, principalmente com o gente do Internet Explorer, naquela época quando ele foi desenvolvido? Ele se chamava Mozilla. E Mozilla era uma abreviação de Mosaic Killer. Porque o Mosaic era o navegador que o Netscape basicamente derrotou. O Mosaic era um navegador bem mais rudimentar e o Netscape veio com várias inovações e tal, e ajudou a evoluir a web. Mas quando você vê um negócio chamado User Agent do seu navegador, ainda tá lá. Tipo, normalmente vai começar com Mozilla barra 5.0 blá 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 blá. O User Agent é aquele negócio que identifica, né? Qual navegador você tá usando e provavelmente é isso que a Microsoft vai usar como base pra... Não, Internet Explorer não funciona direito aqui, vai usar essa informação pra mostrar esse aviso pro usuário. Mas, tipo, tá lá. Ainda tá lá. Todos os User Agent começam com Mozilla barra número da versão e tá lá. Então, tudo começou com o Netscape e as cinzas dele estão aí. Vai lembrar também que nessa época quando a Microsoft comprou a Spyglass que desenvolveu uma versão desse Mosaic que acabou virando o Internet Explorer, internamente eles estavam extremamente preocupados com o Netscape. de 97 tem os documentos do julgamento antitrust da Microsoft nos Estados Unidos comentando isso. Então, um dos executivos fala a gente vai perder a plataforma de internet se a gente não tiver uma base de usuários grande bastante e se a gente deixar as empresas venderem PC com o Netscape Navigator pré-instalado a gente vai perder essa batalha. porque a intenção do Netscape é tornar o desktop o sistema operacional do desktop obsoleto. A intenção deles é que a web e a internet seja a principal plataforma e o sistema operacional seja só alguma coisa irrelevante o que seja mais importante seria a internet e o navegador em si que é uma coisa que já aconteceu é o que a gente tem hoje em dia o Google está tentando isso até hoje com o Chrome OS com o Chrome OS pois é e 10 anos atrás alguém falou olha voltou de novo é a mesma coisa é a mesma ideia só que na época a Microsoft ainda não tinha reagido a isso a Microsoft também mudou de estratégia mas esse é um aspecto importante desse começo da guerra dos navegadores que bem integrando o Internet Explorer no sistema operacional realmente matou o Netscape e acabou encerrando um pouco a guerra dos navegadores com o Internet Explorer dominando a maior parte do mercado. Esse é um detalhe interessante que você falou porque naquela época nos idos no final dos anos 90 não era uma coisa muito trivial fazer download de programas você até podia baixar alguma coisa mas era muito comum você por exemplo você ia numa loja de PCs antigamente pelo menos aqui em São Paulo a capital você achava uma loja a cada esquina que vendia PCs você ia lá e montava a sua configuração e geralmente para atrair os clientes eles colocavam uma série de programas já pré-instalados entre eles vinha o Netscape você também encontrava revistas que vendiam CDs ou até disquetes que vinham cheio de programas lá e era uma coisa muito louca porque você corria na banca de jornal no começo do mês para ver que programas que tinham no CD que eles estavam trazendo naquela edição sabe e era muito comum você atualizar por exemplo de repente você já era usuário do Netscape mas você só conseguia atualizar essa versão se você comprasse um CD com uma versão mais recente era muito comum ter isso então esse lance de colocar o Internet Explorer embutido como parte do sistema operacional cara foi uma ideia matadora quase literalmente porque acabou destronando o Netscape então cara se não fosse essa estratégia nem de longe talvez o Internet Explorer seria o que ele foi quando você pega já o começo dos anos 2000 que ele tinha na época do Windows XP mais de 90% do mercado acho que chegou a 95% do mercado então pra você ver como essa estratégia funcionou é interessante que quando a gente olha pra trás vê a gente falando de a Microsoft ela queria importante internet web vai ser o futuro e tal e ficava claro que hoje olhando o retrospecto que ela realmente queria dominar o mercado mundial com o Internet Explorer porque tinha a versão do Internet Explorer pra Mac e tinha pra Unix e hoje parece normal você pensar a Microsoft já desenvolve pra Android pra iPhone e tal mas nessa época é muito louco você pensar que a Microsoft tá desenvolvendo pra outra coisa que não Windows a Microsoft multiplataforma é a Microsoft hoje porque ela não ganha exatamente com não ganha mais tanto dinheiro com licença de Windows pra ela é mais importante ganhar com Office ganhar com Nuvem que é o que tá tendo maior margem de lucro na empresa e o Internet Explorer era o navegador padrão do Mac OS X claro que o sistema da Apple não era tão grande era bem menor do que ainda é hoje né mas era o navegador padrão então é muito louco você pensar que nem sempre foi o Safari era o Internet Explorer da Microsoft só que esse domínio do Internet Explorer acabou criando como o Iga chamou né uma fase sombria na internet especialmente porque existiam inúmeros problemas de segurança no Internet Explorer e meio que você não tinha pra onde correr pra outro navegador a Microsoft ela tentou ampliar o Internet Explorer com tecnologias proprietárias que é uma das coisas pentelhas desse legado do Internet Explorer 6 nossa isso era um saco e uma das coisas era o ActiveX o ActiveX que era pra ser um concorrente do Java JavaScript eu não lembro direito e que era repleto assim de de falhas de segurança porque dava um acesso muito irrestrito ao sistema operacional então uma página conseguia baixar um script que conseguia rodar algumas coisas no seu computador que não deveria nem de longe sabe então a Microsoft ficava lá correndo atrás fechando um buraco e abrindo outros dois o grande problema do Internet Explorer é que ele parou no tempo porque assim se você olhar as versões você teve ali o por exemplo o Internet Explorer 4 em 97 depois dois anos depois teve a versão 5 aí em 2001 teve a versão 6 quando chegou nessa versão 6 é que o bicho pegou porque é aí que a Microsoft estagnou ela já tinha o primeiro sistema operacional do mercado que era o Windows XP dominando a maior parte dos computadores ela tinha uma boa presença também em servidores lá com o Windows 2000 ela tinha o MSN se não me engano nessa época ele já era bem conhecido já ela tinha o Office que até hoje é um monstro um dos principais produtos da empresa cara ela estava numa zona de conforto tão grande que você olha o intervalo de lançamento do Internet Explorer 6 para o 7 foi coisa de 5 anos o Internet Explorer 7 foi lançado em 2006 ali no finalzinho de 2006 ou seja foi uns 5 ou 6 anos de diferença quase e 5 anos para um navegador é muita coisa cara e aí o que acontece ele foi evoluindo até certo ponto depois parou e aí começaram a vir os problemas de segurança até porque era o navegador dominante então o pessoal ia explorar mesmo cara eu cheguei a ver coisas bizarras do tipo você entra numa página web e simplesmente por entrar naquela página o seu PC já estava contaminado sabe aí você reiniciava o computador que naquela época era ainda na fase do XP ainda diminuiu bastante as telas azul mas ainda tinha tela azul e aí você reiniciava o computador quando você abriu o Internet Explorer de novo tinha uma barra lá em cima que você não nem como instalava sabe qualquer coisa que você instalasse no computador instalava uma barra no IE pois é ou às vezes você não fazia nada demais às vezes você clicava num link lá aparecia uma mensagem de erro bizarra e depois você voltava pro navegador tava aquela barra lá tinha barra que você não conseguia destirar você tinha que digitar o registro do Windows pra conseguir tirar aquela merda de lá nossa era tanta coisa bizarra tinha umas coisas que eu achava até engraçada que por exemplo eram os ataques de pop-up que era quando começava a abrir um pop-up atrás do outro e aí o seu computador ficava sem memória e ele travava aí você tinha que estar lá no reset era muita coisa tudo porque ele ficava parado no tempo porque ele não foi evoluindo e isso com seu HD de 2 giga fazendo aquele barra tentando ler as informações era bizarro mas foi legal você lembrar dessa parte porque assim até esse ponto não existia ainda o que a gente conhece hoje como loja de aplicativos o Alecrim até citou que era normal a gente ir na loja de informática o computador já vinha com aplicativos instalados e os que não vinham você tinha que comprar CDs na revista as primeiras versões do Internet Explorer mesmo vinham com upgrades que você colocava tipo Windows 95 Plus que adicionava uns recursos visuais no Windows também então assim era desse jeito que era feita a distribuição dos aplicativos na época até para atualizar o aplicativo da Microsoft geralmente vinha pelo update do Windows pelo Service Pack e o Service Pack a gente sabe Brasil a maioria era Piratex então até alguém conseguir e te passar o CD atualizado isso para os técnicos que sabiam fazer a atualização para a maioria da galera nem isso então assim no final das contas o browser cheio de buracos e desatualizado ficava lá na máquina de todo mundo e a galera fazendo a festa porque era o navegador dominante e quem não passou por essa fase vai achar que putz vocês reclamam demais então por que vocês não usavam outro navegador a gente usava então a gente usava mas tinha uma grande dificuldade principalmente nessa época 2004 2005 quando o Internet Explorer 6 era dominante que era vários sites eram feitos para o Internet Explorer porque ele era o mais usado por todo mundo os desenvolvedores só testavam para o Internet Explorer e pelo fato de não ter um padrão forte estabelecido e adotado por todos principalmente pela Microsoft que resolvia criar coisas próprias ali ficava muito difícil que um site funcionasse bem no Internet Explorer e no Firefox por exemplo que tinha uma base Mozilla base Netscape então tinha algumas coisas que só funcionavam no Internet Explorer e não funcionavam em nenhum outro navegador e o contrário era verdadeiro só funcionavam em outros navegadores e não funcionavam no Internet Explorer e tinha o truque também de trocar o ícone do navegador para ensinar o seu pai a usar o Mozilla inclusive tinha temas para o Firefox imitando a interface do Internet Explorer naquela época mas mesmo assim por exemplo barra de enrolagem colorida é algo que só funcionava no Internet Explorer e aí as pessoas usavam Netscape e aí bugava porque a barra ela ocupava um espaço diferente por exemplo e aí tinha as duas tags clássicas dessa web cheia de gifs animados de construção um é o Marquis que é tipo um letreiro sabe aqueles letreiros de loja que fica rolando horizontalmente é tipo Marquis é isso e só funcionava no Internet Explorer por outro lado tinha uma tag chamada Blink que é quando um texto fica piscando na tela existia uma tag HTML só para isso e ela não funcionava no Internet Explorer só funcionava em navegadores vazios e Netscape e Bozilla e como o Internet Explorer já estava dominando ficava meio difícil você usar recursos os desenvolvedores usavam esses recursos exclusivos que não eram padronizados e aí só funcionava no Internet Explorer então muitas vezes você até usava eu gostava muito do Firefox só que de vez ou outra ou eu usava o Internet Explorer ou eu tinha uma extensão que chamava chamada nossa eu nem lembrava dessa ou eu tinha uma extensão chamada IETab que colocava uma aba no Firefox com o motor do Internet Explorer para conseguir acessar algum serviço específico então era bizarro essa época não era tão fácil assim mas não era perfeito também né eu lembro que tinha algumas coisas que ainda assim não funcionavam você tinha que abrir direto no IE mesmo sim o Felipe comentou do ActiveX é uma das coisas que não funcionava direito quando você rodava um navegador dentro de outro navegador que por isso é uma coisa super estranha antes da chegada do Firefox eu lembro que eu usava o Opera o Opera ao contrário do que muita gente pensa ele é bem antigo também e naquela época ele tinha uma versão ele era pago era como se fosse um software premium e ele tinha uma versão que ele tinha uma barra ele tinha um banner no topo sim a gente chamava isso quem é velho chama isso de shareware é verdade nossa tá vendo como a coisa era e aí era assim ou você pagava ou você usava essa versão que exibiu o banner lá tinha vários recursos interessantes pra aquela época que uma era o suporte a múltiplas abas coisa que o Opera tinha o Internet Explorer 6 não mas tinha um recurso que eu achava bem interessante que era assim alguns sites eles bloqueavam o seu acesso quando ele verificava pelo seu user agent se você não era o Internet Explorer então só de verificar ele já barrava e se não me engano o Opera tinha uma função que ele simulava outros navegadores tinha no menu no menu exatamente e aí você não era só o Firefox não tinha aliás não era só o Internet Explorer não ele também simulava o Netscape enfim tinha vários outros tanto é que ele era muito usado por desenvolvedores que queriam ter uma noção de como ia funcionar a página dele em outros navegadores e cara era muito útil só que tinha um problema de desempenho que nem eu falei agora há pouco você escovava bits daquela época pra fazer tudo funcionar e o Opera pelo menos no meu computador ele era pesado então você só acessava pra páginas muito específicas eu acho que eu usava se não me engano pra abrir o MySpace né que foi uma das primeiras redes sociais que surgiu antes do Facebook e tudo mais acho que até antes do Orkut se não me engano e quebrava um galho mas era aquela coisa né você sempre correndo por fora porque eu pelo menos odiava o Internet Explorer naquela situação de ser muito inseguro de dar erro de fechar página enfim e você não conseguia achar nada a altura né aí tudo mudou depois que chegou Firefox mas antes disso foi um tempo bem dramático assim né porque você até traumatiza né como é que eu ia lembrar do Opera com o Banner se não fosse esse trauma né eu acho que não ia lembrar esse problema da performance eu acho que era comum assim pra todo mundo independente do navegador né naquela época que nem você falou 32 MB de memória RAM já era muito tá bom aí já nos anos 2000 já era um pouquinho mais né 128 no mínimo pra conseguir rodar o XP e assim rodar bem capenga você tinha que desativar a interface lá mais chique colocar a interface de Windows 98 então aí já era uns 256 pra conseguir rodar ok tá o Windows XP mas ainda assim cara qualquer navegador até o Mozilla ou Firefox e Mozilla porque tinha os dois na época ainda né você conseguia instalar ou Mozilla ou Firefox eles também eram mais pesadinhos na época e o diferencial era que você por abrir abas em vez de abrir janelas como era o caso do IE teoricamente você economizava memória RAM ali né tinha um era mais eficiente e aí nessa época já surgiam também os navegadores baseados nesses navegadores da Mozilla e aí eu lembro que o meu navegador era o Camelion era K com K mesmo Melion que era um camaleão mesmo né o ícone do navegador e aí o pessoal do fórum do Guia do Hardware que eu participava bastante a gente falava que ele era bem mais leve do que o Mozilla do que o Firefox mas ele era o mesmo motor e as extensões do Firefox eram compatíveis com ele então foi isso aí que eu adotei naquela época e tinha outra alternativa que é pra quem queria um navegador com mais recursos mas não queria lidar com problema de incompatibilidade e ter que ficar usando gambiarra pra acessar tinha alguns navegadores que eram tipo skins por Internet Explorer né porque eles usavam o mesmo motor Trident do Internet Explorer mas eles tinham uma interface totalmente diferente acho que o mais conhecido que eu usei por algum tempo antes do Firefox foi o Avant e o Avant Browser tinha o NetCaptor também e os dois tinham em comum esse negócio de você poder usar abas e é uma coisa bizarra né você pensar que hoje eu tô com sei lá 10 abas abertas aqui você tinha que abrir no Internet Explorer uma janela pra cada site imagina quão improdutivo é esse negócio né então não fazia sentido e aí quando chegou a possibilidade de putz ah eu posso ter na mesma janela várias abas era muito melhor e o Avant ele tinha essa questão de ah a gente o desempenho é bom sabe eu lembro que o maior o mais lento assim pra abrir isso era muito notável era o Firefox depois mesmo nas primeiras versões assim ele ele é rapidinho ele tem uns recursos legais mas putz quando eu clico no Internet Explorer ele simplesmente aparece assim do nada o Firefox ele fica 3 segundos 4 segundos carregando e tal então dava aquele aquele sentimento estranho porque não sei se vocês sabem mas nem sempre na nossa vida a gente mantinha o navegador aberto o tempo todo sim a gente fechava acredite ou não mas o computador tinha outras utilidades acredite ou não mas aí eu lembro que falavam também do fórum do Guia do Hardware que o IE por ser um processo nativo do Windows ele já tava meio que rodando até pela questão do Windows Explorer inclusive se você abrisse o Windows Explorer e digitasse o endereço na barra lá dos arquivos ele se transformava no Internet Explorer e abria um site então realmente era por isso que ele abria instantâneo ele já era o processo já tava rodando no sistema e ele é muito integrado ao sistema era muito integrado e é até hoje porque ele tá lá no Windows 10 você pode nunca ter visto nunca ter aberto o Internet Explorer mas ele tá lá ele tá funcionando em alguma partezinha ali ou vai entrar em ação em algum momento pra rodar alguma coisa legada então ele não vai morrer tão cedo né e o Hegel citou os navegadores que eram tipo skins em cima do IE né a galera vai lembrar também da febre dos CDs com internet grátis né a AOL por exemplo fez muito sucesso no mundo inteiro por distribuir CD que você conseguia instalar o navegador dela né então o navegador era o AOL Browser só que basicamente era um IE todo imperictado assim cheio de sei lá cheio de gráficos assim era muito pesado o que já era ruim ficava ainda pior mas a graça era que você tinha internet grátis pra usar e testar um provedor novo né vocês lembram dessa época? nossa se eu lembro eu quero mais usava se você pegava numa revista ou chegava pro correio mesmo o CD lá que te dava 300 horas de internet sabe e aí você só gastava a chamada né porque era conexão de escada e aí mas aí se você acessasse depois na meia noite né na meia noite às seis ou o final de semana sábado se não me engano a partir das duas da tarde pagando uma ligação só né um pulso só mas é engraçado porque assim eu recebia muita coisa da AOL que eu acho que é a que mais mandava esses CDs eu acho que na verdade ela começou com disquete eu não cheguei a receber disquete mas se não me engano tinha disquete da AOL também aí depois foi pra CD mas eu recebia muito da BOL que tinha tinha o Cidade Internet o primeiro provedor que eu usei foi Cidade Internet se não me engano aqui no Brasil depois se bem o BR Free enfim a maioria tinha em CD sabe você comprava por exemplo a Info Exame ou a revista que na época era muito popular acho que era a principal publicação de de informática é informática não era nem tecnologia que a gente falava informática aí você comprava lá ela vinha em plasticada aí na hora que você tirava o plástico você abria a revista tinha lá um CD do BOL do BR Free enfim tinha várias várias operadoras na época eu lembro que eu convenci o meu pai a comprar um Modem pro nosso Tentium 200 por conta de um CD não minto foi por causa do IG né que aí o IG lançou a internet grátis cara o IG abarrotou a televisão com propaganda né de internet grátis e tal e aí depois foi surgindo os outros e Best e Telefônica enfim eu lembro que eu instalava todos e ficava pulando de um discador pro outro porque dava duas horas de sábado você já não conectava em mais nada né esses gratuitos aí ficava questionado é sobrecarregava rapidinho geralmente esses brasileiros tipo BR Free Ball IG se não me engano eles só tinham uma barra no Internet Explorer mas se você pegasse a Wall era como se fosse uma skin mesmo sabe era verde se não me engano ou azul claro não lembro bem já faz muito tempo mas era parecia realmente que era um navegador diferente mas no fundo no fundo era o Internet Explorer ali com uma roupagem nova eu lembro muito vagamente dessa época de All Browser mas eu lembro que ele fazia um som quando você ligava o negócio que ele falava ele dizia olá você está online e isso acontecia é o máximo né é e eu acho que a última inovação ali daquela época era falar então o Avast é conhecido até hoje por vírus detectado e tal e tudo tinha que fazer som eu não sei porquê e até o MSN Explorer que era uma alternativa talvez ao All Browser né feito pela Microsoft quando você ligava ele fazia uns sons tipo pra lá tipo internet explorer mesmo né quando você mudava do IE pro Firefox uma das diferenças é que o internet explorer fazia som toda hora você dava 25 na página fazia clac você dava enter fazia clac o Firefox era totalmente em silêncio não fazia barulho nenhum assim e era estranho né tipo nossa mas até que silêncio tá aqui né então os programas faziam muito barulho eu nunca entendi porque assim era um novo meio de interação daquela época nossa que vontade de instalar o Windows millennium de novo pra brincar com isso era pra você aproveitar o seu kit tipo de mídia né é é porque é isso né hoje em dia é uma coisa normal né todo celular computador na época eu tinha que justificar o gasto a mais com as caixinhas de som mas o Internet Explorer claro que com toda essa dominância ele tinha que ser alvo de problemas antitrust né então na União Europeia Microsoft foi obrigada a mostrar aquela tela com navegadores alternativos então alguns devem lembrar que existiam edições N do Windows tinha tipo Windows blá 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 Windows Vista Ultimate N porque eram as versões sem o Internet Explorer ali né com o ícone ali mas tinha uma tela pra você baixar por exemplo o Firefox e o Firefox era talvez a alternativa mais popular por muito tempo ele era um navegador que ia abater o Internet Explorer tipo ia destronar o Internet Explorer isso acho que nunca aconteceu talvez na Europa ele teve um sucesso maior porque ele chegou a tipo 40% de market share era uma coisa eu lembro que tinha uns países muito muito peculiares tipo Noruega que tipo o Firefox o Firefox fazia muito sucesso mas no Brasil sempre aquela fatia bem pequena apesar de todos os esforços das pessoas dos geeks e do mercado pra isso acontecer então por exemplo nos sites que usavam um sistema chamado Google AdSense que você pode colocar o banner do Google ali você ganha dinheiro por isso uma das maneiras de ganhar dinheiro era colocando o banner do Firefox então você podia colocar um banner ali abaixo o Firefox de graça aí se o seu visitante baixasse o Firefox você ganhava uma comissão do Google um dólar um dólar era um dólar era de 10 centavos a um dólar dependia do país por exemplo se você fosse no Brasil o seu site é brasileiro mas se você fosse um usuário nos Estados Unidos que baixou aí você ganhava um dólar na época era um dinheirão cara quer dizer hoje também um dólar hoje é um dinheirão hoje principalmente mas enfim naquela época também era é assim se vocês procurarem no Web Archive as primeiras versões do Tecnoblog vocês vão ver esses banners que o Higa está falando só que na verdade o que eu colocava não era nem do AdSense porque a gente não tinha AdSense naquela época a gente tinha sido banido do programa quem quiser entender melhor ouça o Tecnocast número 100 onde eu explico a história mas enfim eu divulgava de graça eu pegava o banner lá no site da Mozilla e eu divulgava o Firefox e o Thunderbird você vê como eu era entusiasta de fato e eu divulgava de graça eles no Tecnoblog é a Mozilla tinha uma campanha que você entrava lá no site deles você copiava um código e aí com esse código você exibia o banner em vários tamanhos tinha pequeno grande e você colocava no seu site tinha muita gente que fazia isso de fato eu lembro que eu fazia também mas aí depois veio o AdSense eu falei bom se é pra fazer isso e ganhar algum dinheiro melhor ganhar algum dinheiro né sim mas o pessoal era engajado naturalmente na causa da Firefox porque o pessoal usava o logotipo do Firefox como avatar nos lugares eu comprei camiseta do Firefox com símbolo botava na assinatura do fórum ali ah, baixe Firefox umas coisas assim então o pessoal no final das contas você citou o lance da União Europeia eles multaram a Microsoft e a justificativa é que a Microsoft utilizava a sua posição dominante no mercado de PCs pra incluir um software que não dava margem pra concorrentes ali como Chrome começarem a ser utilizados pelos usuários mas o que era uma baita bobagem porque se você for ver depois o Firefox nem chegou a ser um dos mais usados e o Google já chegou chutando todo mundo com o Chrome porque como o Google fez isso justamente utilizando a sua posição dominante na web pra divulgar o Chrome pra todo mundo que acessava a Home do Google ou seja todo mundo passa pelo Google Ah, mas tinha uma coisa legal do Chrome que acho que foi o primeiro navegador que você clicava e ele executava assim instantaneamente exceto o Internet Explorer porque tipo o Firefox demorava um pouquinho pra abrir todos os navegadores demoravam um pouquinho pra abrir Chrome era instantâneo mas todo mundo reclamava que ele consumia muita memória isso desde a versão 0.1 porque não foi 1.0 que lançaram primeiro acho que era 0.1 e aí a grande polêmica era que ah, putz o Chrome abriu uma aba nova ele criou um processo novo e isso tá consumindo muita memória e tal e o Firefox consumia menos memória então tinha essa polêmica mas o Chrome era muito rápido então ele conquistava porque primeiro que você baixava um instalador super pequenininho ali era coisa de 200 KB e aí ele baixava o resto então parecia que ele era muito mais leve e mais rápido e realmente ele dava essa impressão porque as coisas você tocava e as coisas aconteciam até pelo design ele já chegou com essa proposta de ter um design mais clean e tal e não era a abordagem dos concorrentes na época também é, todos os navegadores eram muito imperequitados né, então o Internet Explorer pro mal porque as pessoas ficavam instalando o Toe Bar barrinha de ferramenta no Internet Explorer e daí ficava tipo metade da tela barrinha de ferramenta e a outra metade o site de fato que você tava tentando acessar e o Firefox tinha essa abordagem de ah, você pode instalar extensões pra você aumentar as funcionalidades do navegador você podia instalar a Orkut Bar que você pode formatar colocar negrito no seu texto do Orkut sabe, isso era mais uma barrinha ali no Firefox e o Chrome não o Chrome era tipo tinha uma aba lá em cima que já era uma coisa meio diferente né, porque todos os navegadores colocavam a aba embaixo da barra de endereços e tinha só aquilo e não tinha mais nada era só pra você acessar o site pronto sai daqui sabe o protagonista passou a ser o conteúdo da internet não era mais o navegador e fora que o Chrome veio na esteira do sucesso do próprio Google né, porque o Google naquela época era uma empresa jovem revolucionária todo mundo queria trabalhar no Google tinha aquela coisa das entrevistas que eram inusitadas e tudo mais de empresa aquela coisa de espírito jovem empresa né então todo mundo olhava pro Google se o Google lançava alguma coisa o pessoal olhava pra ver o que era né, sempre tinha aquela noção de que seria algo revolucionário no caso do Chrome foi né de certa forma porque eles dominaram o mercado era importante ter essa visão do Google porque você estranhava muito porque era tudo muito clean muito parecia software que ainda estava em desenvolvimento sabe, uma coisa muito beta talvez alfa no visual né mas depois você acostumava você passava sei lá uma semana usando já estava acostumado e aí você realmente declarava o fim do Internet Explorer né já naquela época você falava agora já era o Internet Explorer né mas o Microsoft até tentou ressuscitar porque de fato todo esse movimento do ah vamos baixar o Firefox e depois o Chrome atropelando tudo criou um problema na imagem do navegador né tanto que a Microsoft lançava o IE8 depois o IE9 as pessoas não queriam usar porque elas já tinham cansado de ouvir que esse navegador é inseguro esse navegador não funciona direito baixa o Chrome que é mais rápido e tal e as pessoas não queriam mais usar o Internet Explorer e aí tem a campanha do browser do navegador que você amava odiar isso foi mundial assim aconteceu tem um vídeo que está até hoje no YouTube do Internet Explorer então o navegador tem um canal no YouTube que está em inglês mas eu lembro que teve em português inclusive teve um public editorial no Tecnoblog sobre essa campanha mas não sei se deu muito sucesso acho que não tanto que o navegador está aí ele basicamente ele quase morreu não dá para dizer que ele morreu porque ele continua ali recebendo atualizações mas ninguém mais usa uma coisa tipo irrelevante quase a Microsoft tentou vamos dar os méritos ela tentou correr atrás do tempo perdido com o IE7 e eu lembro que eu fui até numa apresentação na sede da Microsoft em São Paulo e estava uma galera muito micreira na apresentação eu estava junto eu ia falar você estava né Alecrim o Babu estava lá também o famoso Babu ali do site de Windows eles colocaram a gente para falar com o engenheiro que desenvolveu o Internet Explorer e a gente realmente saiu de lá com aquela impressão nossa será que agora vai parece que realmente a gente saiu de noite de lá foi umas 7 ou 8 horas da noite que a gente saiu de lá parece que agora está bom de verdade mas enfim mesmo assim não vengou muito eu lembro que inclusive depois eu fiz um post sobre esse encontro e tinha uma galera que eu conhecia que já era da área de TI mesmo que tirava sarro não você ainda fica usando o Internet Explorer não sei o que você é vendido da Microsoft qualquer coisa que tinha Microsoft e o pessoal tinha um grande preconceito porque já era época que a Microsoft o pessoal usava o cifrão no lugar do S para falar que era empresa do mal que só pensavam em dinheiro etc e para essa galera micreira usar Internet Explorer era sinal de noob você não é era constrangedor de informática era constrangedor você tinha que usar Linux você tinha que usar Firefox ou Chrome você tinha que usar qualquer coisa que não fosse Microsoft eu estava tentando lembrar o nome de um pacote Office que tinha na época que era alternativo ao Office BR Office Open Office acho que é Open Office Libre Office não era Open Office depois que ele virou BR Office e tal mas você não usava de verdade aquilo mas você tinha que falar que usava porque era legal era cool então se você não tivesse noob você usava isso daí é que nem a galera do Telegram com o WhatsApp hoje se você usa o WhatsApp você é noob se você entende você usa o Telegram é isso curioso que algumas semanas a gente teve aquela audiência das gigantes de tecnologia no congresso americano e tinha todas as gigantes menos a Microsoft e menos a Microsoft porque a Microsoft é a única dessas que não tem uma presença tão forte do online então ela tem um buscador que é legalzinho chegou fazendo um barulhinho e tal mas no final das contas nem funcionário da Microsoft usa o Bing muito menos no Brasil nos Estados Unidos ainda existe alguma possibilidade mas no Brasil não em publicidade a Microsoft também é uma empresa muito fraca então ela basicamente ficou em Windows Office e infraestrutura nuvem no geral como a gente falou muito da força do Chrome veio justamente do fato de que o Google era uma empresa forte todo mundo usava Google como buscador então se você botar alguma coisa ali na home do Google ah temos um navegador novo aqui já era um atrativo uma propaganda gigantesca imagina o poder do Google será que se essa campanha do Internet Explorer desse certo e as pessoas realmente estabelecessem a confiança e voltassem a usar o IE a Microsoft seria diferente hoje? será que não sei será que não teria algum problema de concorrência inversa no sentido de que a Microsoft dominaria a internet? ah cara geralmente é a dominância que faz a empresa estagnar e outra vem e supera então acho que é um fim meio que inevitável ela teve a chance dela de se manter atualizada e não conseguiu agarrar essa chance ela se baseou apenas em estar ali como browser oficial da plataforma naquela época também a mentalidade de distribuição de software como eu falei era completamente diferente do que é hoje porque hoje em dia se você dorme no ponto você entra numa App Store e baixa outra versão hoje em dia é bem diferente do que era naquela época então não existia essa facilidade essa confiança de você entrar numa App Store e saber que ah o que está aqui é confiável você tinha que procurar no Google enfim era bem diferente do que é hoje eu acho que não não tinha outra forma de acabar o IE eu também acho que não porque mesmo que a Microsoft tivesse acertado em tudo o problema é que de certa forma o Internet Explorer chegou ao fim do ciclo de vida dele ele é um projeto antigo ele surgiu em 95 e mesmo que fosse atualizado que ele tivesse um motor novo de renderização tivesse uma nova interface enfim ele era um projeto que foi reciclado foi reciclado muitas vezes então não tinha mais aquela coisa de inovação e esse eu acho que é um ponto fraco da Microsoft porque se a gente analisar a história da Microsoft a gente vai encontrar isso com outros produtos também a gente pode lembrar por exemplo que ela roubou o espaço do ICQ com a MSN depois a MSN morreu depois veio o WhatsApp mas quando começou a ter essa coisa do celular que o celular ia ficar na mão de todo mundo eu lembro que eu já tinha contato com a Microsoft e a gente perguntava para eles olha mas por que vocês não fazem um MSN que funciona no celular uma coisa mais integrada mesmo mais móvel de fato e eles falavam não a gente já tem uma versão que funciona e de fato funcionava mas era simplesmente uma adaptação da versão do desktop para o dispositivo móvel não funcionava legal era uma gambiarra eles tentaram a LG tinha um celular que era o LG Messenger e o grande atrativo é que tinha MSN mas era adaptado era uma coisa que veio do desktop a gente pode pegar isso também com o Skype hoje o Skype você vê todo mundo usando fazendo vídeo chamada hoje o Skype ele está sendo usado ainda bastante mas todo mundo lembra primeiro hoje do Zoom lembra do Facebook Messenger do Meet tem outras alternativas e o Skype é um baita nome hoje ele é basicamente usado por empresas que usam a suíte da Microsoft por um negócio corporativo já está usando o Microsoft 365 e vai aproveitar e usa o Skype for Business ou o Microsoft Teams mas de resto para consumidor final o Skype morreu não tem mais tanto uso e aí chegou beleza de parte a Microsoft tentou com o Edge ela deu um ponto ponto final que eu digo é trocar o foco porque como a gente falou agora nesse episódio o suporte para o Internet Explorer continua ali ainda está na raiz ali do Windows mas ela tentou fazer algo diferente com o Edge só que chegou no momento errado sabe faltou ali timing alguma coisa eu acho que esse esse é o resumo da década para a Microsoft pois é faltou timing em tudo nas plataformas móveis nos aplicativos era Balmer vamos ser sinceros tinha começado essa fase foi realmente período perdido faltou um cara até que na verdade o lucro continuou crescendo em negócios que era o forte do Balmer a Microsoft nunca decepcionou mas realmente na parte de tecnologia ficou muito atrás a sacada do site Anadela porque o site com certeza percebeu isso ele está lá na empresa há anos muito antes de assumir a liderança da Microsoft ele já estava por lá então ele acompanhou tudo de perto e ele simplesmente falou olha a gente vai ter que apostar no que tem mais chance de dar certo que é a nuvem que eles estão fazendo um serviço muito bom em nuvem a suite do Microsoft Ops que antes o Ops 365 que agora é Microsoft 365 você vê que eles estão integrando muitas plataformas tendo presença em muitas plataformas se tem coisas deles no iOS no Android o foco do Saja Anadela é pegar aquilo que realmente tem mais chance de dar certo e na hora que ele percebe que não vai dar certo que é o caso do Ed quando eles resolveram trocar o motor para o motor do Chrome é simplesmente isso essa percepção olha não vale a pena insistir em algo que não dá certo que não dá o resultado que a gente quer pode até dar algum resultado mas não é aquilo que a gente quer e aí você parte para frente e é isso que ele está fazendo então no caso do Internet Explorer ele está lá ainda ele desiste mas definitivamente como projeto mesmo ele já morreu assim sabe ele não vai sair mais do lugar e o Ed vem para ser aquela coisa que vai representar a Microsoft sabe é para ser uma representante da Microsoft nesse segmento não é para ser de fato um produto que vai ser um carro líder da empresa que nem é o Microsoft 365 ou o próprio Windows 10 então o que eles estão fazendo é justamente focar naquilo que funciona ou que tem mais chance de funcionar e nisso vai ter feridos que vão ficar pelo caminho um deles é a parte de navegação web e a ironia é que agora a situação se inverteu quem é noob usa Chrome e quem manja usa o Edge é basicamente isso e é curioso porque toda essa imagem negativa do Internet Explorer desse período perdido da Microsoft foi tudo para o Edge porque as pessoas não queriam mais usar um navegador que fosse da Microsoft quando você vê estou consultando aqui em tempo real os dados de audiência do Tecnoblog e assim Chrome é 78% Safari é 11% e aí lá embaixo tem Edge com 0,92% Internet Explorer é 0,11% ou seja basicamente não existe mas assim se me dissessem que a dali há alguns anos um navegador da Microsoft teria menos de 1% dos seus acessos é tipo impossível não tem como a Microsoft é dona do Windows não isso não vai acontecer impossível e vale traduzir esse dado da seguinte forma cerca de 60% do tráfego do Tecnoblog é smartphone então esse número aí soma o Safari para iOS o Chrome é o browser do Android e no Windows também a galera acaba usando o Chrome mesmo ninguém usa o Edge se me dissessem também que o Safari seria o segundo navegador mas o Android também não ia acreditar mas o Internet Explorer ele não morreu mas ele ele está ali num legado assim que ninguém mexe tanto que o Edge hoje é baseado no Chromium que é um projeto de código aberto no qual o Chrome do Google também é baseado então inicialmente ele usava até um motor de renderização que a Microsoft tinha evoluído a partir do Internet Explorer mas depois jogaram tudo no lixo não quero mais vamos para esse caminho aqui inclusive a Microsoft vem ajudando o projeto do Chromium com alguns recursos que o Microsoft Edge antigo tinha como anotar a página da web com caneta eles também tem algumas ideias para consumir menos bateria que era uma coisa que o Edge antigo consumia menos tinha vídeo comparativo da Microsoft falando olha como a bateria do seu notebook dura mais se você usa o Edge e até para consumo de memória que é uma das questões do Chrome que existem lá desde 2008 e que permanecem até hoje que a Microsoft tem algumas propostas para reduzir consumo de bateria consumo de memória e aumentar o desempenho então é realmente uma coisa que sei lá 10 anos atrás é uma coisa que eu não teria previsto é um detalhe interessante disso que você falou porque isso faz a gente perceber que tem gente tem muita gente qualificada dentro da Microsoft nesse evento que eu e o Mobilon fomos a gente falou com um engenheiro um cara que estava ali por trás de fato do Internet Explorer e você percebeu que o cara manjava muito não era um desenvolvedor iniciante que estava lá era um cara que realmente entendia o negócio e você imagina então a frustração que é para essa turma de repente eles veem o projeto que eles estavam trabalhando no caso da versão antiga do Microsoft Edge e eles falam putz agora tudo que a gente fez foi para o buraco mas então vamos tentar sei lá soa como se fosse um prêmio de consolação eles conseguirem ajudar de certa forma ou até certo ponto o Chromium então eu acho que isso acaba beneficiando também a própria Microsoft com o Windows é porque a abordagem deles hoje você vê que eles também contribuem com o Linux com o Kernel de fato eles contribuem com vários projetos de código aberto já refletindo essa mudança de visão que veio na era Satya Nadella então eu acho que para eles também é muito positivo isso mas realmente faltou uma liderança nessa fase eu lembro que nessa mesma época o relacionamento a gente tinha um relacionamento muito próximo com a Microsoft já e um amigo nosso lá também da imprensa que trabalhava na Microsoft me chamou uma vez para conhecer em primeira mão o Zuni HD acho que era outra área que a Microsoft também chegou atrasada o iPod Killer é piada até hoje e eu lembro que ele me deu meia horinha numa sala secreta para fazer o hands-on e filmar e o vídeo está no YouTube do Tecnoblog se você procurar certeza que está lá ainda saca eu testando ele e tal e ele falava para mim todo orgulhoso sobre como era a visão de futuro da Microsoft porque tinha muita coisa legal vindo por aí e integrar o Zuni com o Xbox e seria uma nova experiência de jogabilidade não sei do que lá então assim você vê que faltava uma liderança é lógico que é muito fácil olhar para trás e tirar sarro dos erros dos outros é engenheiro de obra própria mas assim olhando para trás você vê que realmente a Microsoft estava carecendo de uma liderança mais tech mesmo bom você foi chamado para conferir o Zoom e eu fui chamado para conferir o que hoje é o Outlook.com eles me chamaram ali para isso foi eu não lembro exatamente o ano mas não era um evento de imprensa sabe a gente estava conversando com várias pessoas para ver a experiência de uso do webmail ou seja naquela época aliás até hoje é assim o Gmail dominava você não precisava mais ter um cliente de email instalado no seu computador você abria lá no navegador e até hoje é assim e eles queriam ter uma visão de como poderiam fazer o Outlook.com ter algo próximo disso e bom de certa forma eles conseguiram porque assim eu não estou dizendo que o Outlook.com é um serviço perfeito mas ruim ele está longe de ser se você acessar a interface dele hoje ele é funcional ali o filtro no spam até que funciona bem enfim eu acho que entre o Outlook.com e o Yahoo meio eu acho que o Outlook ganha em termos funcionais de desempenho e tudo mais mas eu lembro que nessa conversa que eu tive com o pessoal da Microsoft eu falei para eles olha eu acho que o mais importante para vocês é tentar ter uma visão um pouco mais integrada ao mercado em vez de tentar fazer uma coisa que é só vocês que coloca vocês no pedestal e que isola vocês e vocês dominam o mundo a partir daí sabe tem que ser uma coisa mais integrada ou seja para integrar uma coisa que funciona na web você tem que seguir padrões web você não pode querer criar coisas que só vai funcionar em determinado navegador enfim aquilo que a gente conversou agora há pouco aqui então eu acho que alguém nesse time aí levou isso em conta esse e outros fatores relacionados a essa coisa de integrar a web não ser uma coisa isolada e funcionou então eu acho que o problema que não era uma falta de liderança da Microsoft eram várias faltas de lideranças vários projetos que talvez tinha um pessoal que já era de software e não tinha essa mente muito ligada à web então era um pessoal que estava já meio engessado digamos assim pode ter sido isso que acabou com o Internet Explorer e com o próprio Zuno o Zuno se de repente a Microsoft tivesse emplacado esse projeto ele podia ser uma linha de celulares hoje de repente algo que sei lá sonhando alto poderia fazer frente ao iPhone por exemplo ou o próprio Android de repente podia ter mudado o mercado mas enfim claro igual o Windows Phone só que aí o Windows Phone já chega naquela coisa do timing que a gente falou agora há pouco não era ruim não estou dizendo também que era ótimo mas também não era ruim estava ali algo meio intermediário só que chegou depois 5 anos atrasados é então aí chega agora por exemplo na questão da reformulação do Outlook eles tiveram uma base muito importante que era o Hotmail o Hotmail naquela época era muito popular mesmo tendo lá acho que era 2 megas de espaço no começo depois foi para 5 mas ele ainda tinha uma base muito grande de usuários porque era um produto um serviço fácil de usar então eles conseguiram ter uma base para migrar para o Outlook.com e dessa vez eles não perderam o projeto isso que eu acho interessante porque eles perderam o MSN perderam a liderança do Internet Explorer mas pelo menos o Outlook.com sobreviveu então talvez ali porque alguém ali dentro teve essa visão de pensar em uma coisa mais para frente e aí se tivesse tido essa visão em outros produtos também em outros serviços de repente a gente teria mais coisas da Microsoft hoje fazendo presença marcante no mercado então é isso vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e aí conta para a gente quanto você odiou o Internet Explorer conta aí os casos acho que tem muito técnico de informática aqui na nossa audiência e também muito nerd que ficou arrumando o computador da família enfim conta para a gente seus causos aí tecnocast arroba tecnoblog.net ou manda lá na comunidade .tecnoblog.net ou pelo Twitter também só marcar o arroba Tecnocast ou hashtag Tecnocast se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais em todas elas eu sou arroba Mobilon arroba Paulo Riga arroba Aventura Felipe e arroba Ealecrim é isso a gente volta com outro Tecnocast semana que vem até lá tchau abraço falou eu queria contar uma história que é a seguinte ontem de madrugada 5, 6 da madrugada estava 9 graus e aí eu fui sair para correr e aí eu estava de camiseta manga curta e bermuda e aí tinha uma galera passando meio tudo empeniquetada com corta-vento essas porra todas caso de compressão e tal e eu falei nossa, estou bem aí passou uma pessoa sem camiseta imagina uma pessoa de máscara bermuda tênis a 9 graus aí eu falei caraca essa pessoa aí e aí eu lembro que o meu navegador era o camélion era K com K mesmo um melion que era um camelinho mesmo um camelinho não um camaleão um camaleão internet explorer 25 anos internet explorer é que nem o frio para mim eu odeio se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais em todas elas eu sou arroba 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 paula eu lembro do episódio passado arroba mobilon é difícil paula é arroba mobilon arroba mobilon é difícil vamos lá